Nós estamos quase em condições de poder acolher aqui toda a comunidade judaica de Cascais e não só, e dos arredores. E é aqui de facto um grande momento de nós podermos mostrar de forma efetiva aquilo que também é Cascais, que somos um conselho tolerante, um conselho que integra, um conselho que sabe pensar de forma diferente, que tem pessoas que têm até religiões diferentes e ao mesmo tempo também há uma resposta a todos os que mentiram, todos os que fizeram uma gogia pura e dura e hoje aqui a realidade desmente-os, como sempre o dissemos. Está igual àquilo que nós apresentámos, está igual àquilo que foram os nossos compromissos. Temos agora a perspectiva também do jardim que fica de facto muito bonito e ficará muito bem integrado com toda a envolvente, junto ao próprio parque infantil. E portanto a mim deixa-me muito satisfeito ver já com a forma quase final, até ao final do ano estará concluído. Aqui a cerimónia do Hanukkah já será feita, aqui uma cerimónia, aqui também já dentro destas instalações. E portanto isso a mim deixa-me de facto muito satisfeito de ver que cumprimos uma vez mais aquilo que sempre dissemos e cumprimos aquilo que foram os nossos compromissos. Legenda Adriana Zanotto